Fala, pitmaníacos! Beleza? Galera, meu nome é Rábio, né? Pra quem não me conhece, e é um prazer imenso estar anunciando aqui o evento do ABDR Show de Embro, 10 do 11, galera, e no Espírito Santo, Vila Velha. Esse evento vai ser muito top, galera. Vai reunir vários nomes aí da simofilia, vários criadores aí, tops. É uma parceria da ABDR, junto com o Clã do Porto, que é o canil do nosso amigo E. Sampaio. E eu vou estar lá, tem que estar presente nesse evento, porque o Espírito Santo vai estar fazendo história, galera. É um evento muito top. Eles inovaram, fizeram um parque aquático, então é um evento com muita qualidade. Vai ter sorteio da cruza do Simba, do Carlinhos e do Guardião Norano. Vai ter cobertura do Argus, do canal Spartacus, FG Bulbas, do Alex. Vai ter a cobertura do Silla, do Sampaio também. Ou seja, vai ter cobertura de vários Brasilianos de Monster, galera. Vai ter cobertura de American Bunny top também, tá? Eu vou colocar todos os dodges aqui pra vocês verem direitinho os cães. Vai ter cobertura de um Bunny espetacular do Celso Pará, que também é um dos organizadores da ABDR. Querer mandar um abraço aí pro Alessandro, que tá por trás desse evento aí, organizando tudo do meu time. E, galera, você não pode perder. Vai ser espetacular. Então acompanha um pouquinho o que aguarda vocês no dia 10 e 11, galera. Tá top. Até aí. Tchau. 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 Tchau.